Superior Tribunal de Justiça decide que erro grosseiro de sistema não obriga empresas a emitir passagens compradas a preço muito baixo. Brasília e Amsterdã por menos de R$ 300. A oferta no site da empresa decolar.com atraiu um casal de consumidores que conseguiu comprar duas passagens pela companhia aérea KLM por menos de R$ 1.000, preço muito abaixo do normal. Mas depois de receber um e-mail de confirmação da reserva, eles foram surpreendidos com o cancelamento. Como a cobrança ainda não tinha sido feita, não houve a necessidade de estorno no cartão de crédito. Diante da situação, o casal entrou na Justiça contra o site decolar e a companhia aérea KLM. Eles queriam garantir a emissão dos bilhetes e pediram também uma indenização por danos morais pelo transtorno. Tanto em primeira como em segunda instâncias, as empresas foram condenadas ao pagamento de R$ 2.000 por danos morais. No entanto, o pedido de emissão dos bilhetes foi rejeitado. Por isso, o casal recorreu ao STJ. Além da emissão dos bilhetes, foi pedido também o aumento no valor da indenização. Mas para a ministra Nancy Andrigue, relatora do recurso, diante do erro grosseiro do sistema de preços, não é possível reconhecer falha na prestação dos serviços por parte das empresas que tomaram providências para impedir o lançamento de valores na fatura do cartão de crédito e informaram o cancelamento da operação apenas dois dias após a reserva. A ministra ressaltou que a legislação do consumidor tem o objetivo de manter o equilíbrio entre as relações de consumo. Esta advogada explica por que, neste caso, não foi aplicada a exigência prevista no Código de Defesa do Consumidor para que a empresa vendesse o bilhete no valor ofertado no site. Os direitos e deveres precisam ser harmônicos, precisam ser equilibrados. Nesse caso concreto, se definido que a companhia aérea tinha a obrigação de cumprir com aquela oferta que foi falha no sistema, haveria um desequilíbrio nessa relação. A terceira turma no STJ manteve o valor da indenização por danos morais em R$ 2 mil.